Oi gente, hoje estou trazendo esse vídeo rápido de um ventilador de mesa vento-sol notus 30 centímetros, segundo vento-sol da coleção, certo? Ele é notus 30 centímetros, classificação dele é um comedor de energia, ele precisa de lubrificação, ó, a capa do motor, a etiquetinha, não sei se vou conseguir mostrar bem a etiqueta dele, certo? Deixa eu focar, quem quiser pausar para ver, pode pausar, só que não está focando, quando ele estiver restaurado eu mostro, certo? O pluguezinho original, ele está todo original, é, o meu tio achou no lixo, pegou e deu para mim, estava sem as grades, eu fui lá no mesmo lixo, pegou as grades, eu não encaixei direitinho, tá gente? Está faltando a polquinha aqui, ó, que eu fixo a grade e a esse está quebrada, quebrada, tá? Eu vou tirar a grade aqui rapidinho, para a gente ver ele em funcionamento, aqui ó, esse original, quebrado, polco original, as grades, aqui ó, aqui ó, o eixo, está precisando de lubrificação, foca, câmera? É, está meio ruim de foco, mas tudo bem. Coloquei aqui rapidinho, bom, ele tem três velocidades, tradicional de todo ventilador, marca vento, sol, dá para você fixar aí na parede, tá? Vamos ligar ele rapidinho aqui, mas logo eu vou trazer um videozinho dele, doidão ele é, ó, qualquer coisa eu vou desligar pela tomada, doidão, mas ele ventila bem. Então, gente, deixa o like, se inscreva no meu canal, um vídeo rápido do ventilador de mesa vende solnotos. Logo vou trazer um video quando ele estiver todo restaurado.